Olá, esta é uma breve introdução ao método Arcadia e Software Capela. Arcadia é um método de engenharia baseado em modelo criado em Dallas, em 2006, com o objetivo de transformar as práticas de engenharia. O objetivo, na época, era definir uma abordagem que nos permitisse lidar com uma crescente complexidade de sistemas e esquemas industriais. Arcadia fornece objetivos de alto nível, conceitos e viewpoints. Capela é um software de modelagem gráfica, desenvolvido especificamente para suportar o método Arcadia. Ele fornece anotações e diversos diagramas. Também fornece uma ampla produtividade e capacidades. Os principais objetivos do Arcadia são Entender a necessidade do cliente ou usuário Definir e compartilhar a solução entre os stakeholders Proteger sistemas de engenharia, software e hardware E preparar a subcontratação Avaliar e justificar antecipadamente a arquitetura do projeto E, finalmente, preparar e dominar a integração, verificação e validação Grande parte do método Arcadia está resumido aqui Quatro principais perspectivas de engenharia com testes ou objetivos específicos para cada uma delas Um exemplo, tendo os conceitos e meios de descrição fornecidos A maior vantagem é uma separação clara entre a captura da necessidade e a descrição da solução O conceito central do Arcadia é extremamente simples Tudo começa com as capacidades que definem serviços de alto nível fornecidos pelo sistema O que o sistema ou produto é capaz de fazer O porquê um cliente está comprando isso As capacidades são descritas por cadeias funcionais e cenários Que ilustram contextos de usos específicos Por exemplo, uma cadeia de descrição ponta a ponta de como o sistema é solicitado e como ele reage Cadeias funcionais e cenários são usados, por exemplo, para capturar casos integrados Um uso típico é relacioná-los a procedimentos de teste Cadeias funcionais e cenários envolvem ações que possuem dependências entre si Uma função produz saídas que são consumidas por outras funções Essas dependências são chamadas de trocas funcionais Funções e trocas funcionais são localizadas em elementos estruturais Como o próprio sistema, seus constituintes e todos os atores As trocas funcionais são localizadas na troca de componentes Trocas funcionais e trocas de componentes podem ser descritas com interfaces e estruturas de dados Por último, mas não menos importante, máquinas de estado modernas Anexadas a elementos estruturais Fornecem uma descrição comportamental de baixo nível do sistema Em uma especificação de qual interface funcional está disponível Em qual modo ou estado Para tornar tudo isso mais concreto, vamos usar um pequeno exemplo Aqui, o produto é uma solução totalmente básica para inspecionar o exterior de aeronaves Começamos com uma análise das necessidades operacionais Nos concentramos no que os usuários do sistema precisam realizar Um dos objetivos da análise de necessidades operacionais É apoiar as discussões com o cliente A análise das necessidades operacionais do nosso produto Descreve os stakeholders e suas atividades Serviços de manutenção, certificado de inspeção, companhia aérea, comandante da aeronave E infraestruturas ao redor da aeronave são exemplos de stakeholders Por exemplo, descrevemos o que são os testes do inspetor E mostramos como a infraestrutura que constitui a aeronave conecta os resultados da inspeção A análise operacional é um ótimo lugar para realizar uma análise de valor E identificar as dores e ganhos de cada stakeholder O que não é relevante aqui é o limite exato do seu sistema ou produto Não devemos representar essa etapa como uma caixa limitada A segunda perspectiva do método Arcade é dedicada à captura de necessidades É chamada de análise de necessidades do sistema Aqui, focamos no que se espera do sistema Nós formalizamos os resultados de capacidade Analisamos as trocas Identificamos claramente os limites do sistema e os atores Aqui, a análise funcional se concentra no que se espera do nosso sistema Uma função permite que o drone controle sua orientação em movimento Seja pilotagem automatizada ou controle manual Esperamos que o sistema capture dados da aeronave Como fotos, vídeos, etc Podemos processá-los, por exemplo, para detecção automática de defeitos Identificamos claramente os atores que interagem com o nosso produto E as trocas dentro dele O que não é relevante aqui é qualquer coisa que esteja relacionada à solução Como as coisas funcionam, quais tecnologias e assim por diante Após a captura das necessidades Estamos finalmente prontos para prosseguir com a descrição da solução E começamos com uma arquitetura lógica ou solução conceitual Aqui, nos concentramos em como o sistema funcionaria O objetivo é fornecer uma descrição de alto nível Que possa ser compreendida por todos os stakeholders de engenharia Ou seja, não apenas pelos arquitetos do sistema A primeira informação óbvia sobre o nosso sistema É que ele tem uma estação base no solo Algumas das principais decisões aqui descritas São a execução do plano de voo De responsabilidade da estação base no solo Ou de um dos componentes de navegação do drone Se for de responsabilidade da estação base Haverá grandes expectativas da conexão entre a estação base e o drone Em termos de largura de banda ou latência, por exemplo Essa comunicação também oferecerá oportunidades de ataques cibernéticos Se a execução das bandas for realizado dentro do drone Serão necessários mais recursos de computação com impacto na vida útil da bateria E, portanto, na autonomia O objetivo deste nível de descrição é dar a todos os stakeholders A mesma compreensão básica da solução Gerentes de engenharia, equipe de marketing, equipe de produto, design, analistas de segurança, entre outros O que não é relevante aqui é quais sensores específicos vamos usar Qual dispositivo de comando Quais meios de comunicação entre o drone e a estação base, etc Também não queremos necessariamente ter as interfaces detalhadas aqui Agora estamos prontos para passar para a arquitetura física ou solução final Aqui vamos fazer escolhas de hardware Decidir estratégias com a equipe Refinar trade-offs Detalhar interfaces, etc A arquitetura física é descrita pela solução finalizada Com detalhes suficientes para contratos inequívocos do produto para as equipes de engenharia Aqui, definimos que a estação base é composta por um joystick e um tablet Escolhemos quais sensores vamos usar Especificamos os meios de comunicação E especificamos com precisão as interfaces para promover sua integração adequada posteriormente O que não é relevante aqui é o projeto interno detalhado de cada constituinte do sistema Esse será o tema dos modelos de engenharia posteriores Que podem ser produzidos automaticamente no capela Para resumir, Arcadia explora os mesmos conceitos em todas as perspectivas As capacidades são descritas por cadeias funcionais e cenários Envolvendo funções atribuídas a elementos estruturais Os objetivos de engenharia de cada etapa do Arcadia são diferentes Nem todos os projetos precisam usar todas essas etapas A análise precisa dos objetivos de engenharia e a identificação das estratégias correspondentes É uma etapa obrigatória no início de cada projeto Você pode ter mais informações em fóruns públicos, webinars, canal do YouTube Ou diretamente no site do Capela Obrigado por assistir!